140 eu disse o seguinte, uma empresa quer fazer uma campanha, uma campanha publicitária, e aí ela vai divulgar a promoção em dois tipos, em panfletos, na rua, distribuindo ali, e anúncios na rádio local. Então vão ser esses dois tipos, ou panfletos, ou vão anunciar no rádio. E aí ele diz o seguinte, o custo de anúncio na rádio é de R$120,00, e aí ele estima que se ele botar R$120,00 para anunciar no rádio, ele vai ser ouvido por 1.500 pessoas, então o anúncio dele vai chegar até 1.500 pessoas. Já a produção e distribuição de panfletos vai custar R$180,00 mil unidades. E aí, é claro, ele diz aí que com essas mil unidades ele vai alcançar essas mesmas mil pessoas, tá? E aí ele diz, considere X e Y, os valores em real, gastos em anúncios na rádio e panfletos, respectivamente. Então X representa os anúncios da rádio e Y os panfletos. E ele quer saber aí o número de pessoas alcançadas pela campanha, né? Quer saber a expressão que representa o número de pessoas alcançadas aí pela, pela essa campanha. Vamos ver o seguinte, ó. O número X, né? Que ele falou aí, vai ser o da rádio, referentes à rádio. Vamos fazer o da rádio bem devagar e depois a gente aplica esse mesmo pensamento para o dos panfletos. E aí vai ser rápido. O que que tá acontecendo aqui? Ele vai investir X reais e vai alcançar aí um certo número de pessoas. Se ele investir R$120,00, que foi o valor que ele deu aí, ele vai alcançar 1.500 pessoas. Se ele aplicar o dobro de R$120,00, ou seja, R$240,00, ele vai alcançar 1.500 pessoas vezes 2, que é o dobro. Se ele investir o triplo de R$120,00, que é R$360,00, ele vai alcançar 1.500 pessoas vezes 3. Então, se ele aplicar um certo valor X, quantas pessoas ele vai alcançar? Então, é aqui que ele quer. Ele quer que a gente monte uma expressão que representa isso. Então, a gente tem que fazer aqui uma expressão que relacione essa coluna de X com a coluna de pessoas. Aqui no primeiro, né, que é R$120,00, eu poderia fazer R$1.500,00 vezes 1, sem problema. Então, o nosso desafio aí é eu relacionar esse 1 com esse R$120,00, porque são as coisas que mudam, né? Você tá vendo que o R$1.500,00 nunca muda. Então, com certeza, aqui no final, quando eu aplicar um valor X qualquer, esse R$1.500,00 também não vai mudar. Então, essa parte aqui, eu vou ter que montar uma expressão que relacione o 2 com R$240,00, o 3 com R$360,00. E aí, se você olhar com carinho, do R$120,00 para virar 1, você vai ter que fazer o quê? O R$120,00 vai ter que dividir por R$120,00 e aí vai dar 1 como a gente quer. Para o R$240,00 virar 2,00, como R$240,00 é o duplo de R$120,00, é como se eu estivesse fazendo R$240,00 dividido por R$120,00, vai dar 3. Então, quando eu chegar lá no final da minha expressão, o que eu tô fazendo? Esse valor dividido por R$120,00 vai dar esse. Esse valor dividido por R$120,00 vai dar esse. Esse valor dividido por R$120,00 vai dar esse. Então, quando eu chegar aqui, esse valor, que é X, dividido por R$120,00. Isso daqui é a expressão que vai me dar de quantas pessoas ele vai alcançar se eu investir aí X reais. Certo? Então, vai ficar aí. Poderia escrever desse jeito, vai ficar mais bonito. R$1.500,00 sobre R$12,00. E nos panfletos, eu poderia fazer o mesmo esquema de tabela e tal, mas a gente já viu aí como é que vai funcionar. É a mesma história. Aqui é o do panfleto, né? Então, eu não preciso fazer tudo de novo. O que ele disse aqui? Que o panfleto custa R$180,00 para alcançar mil unidades, que cada unidade vai alcançar uma pessoa. Então, se você fizer a analogia aqui dos R$1.500,00 para o R$1.000,00. O X para o Y e o 120, que eu escrevi 12, né? É 120. E o 180, que é o valor de 180 aí. Aqui eu falei 120, escrevi 12. Então, esse aqui é o número de pessoas que ele vai atingir aplicando X reais na rádio. E esse é o valor que ele vai atingir aplicando Y reais em panfletos. Se você olhar, não tem nenhum valor aqui nas opções. Por quê? Porque a gente vai ter que simplificar, né? Então, aqui para simplificar, eu posso cortar 0 com 0. Posso dividir por 3. Vai dar aqui 50. X por 4. E esse daqui também posso fazer o mesmo esquema, né? Corto 0 com 0. E posso dividir aqui por 2. Acho que por 2 dá. Que é 50. Y. E 18 por 2 vai dar 9. Aqui eu boto mais porque ele vai aplicar nos dois ao mesmo tempo, né? Tanto na rádio quanto em panfleto. Então, a gente soma esses números. Então, isso daí é a letra. 50X sobre 4 mais 50Y sobre 9. Letra A de animal. Certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida?